Oi galera, vamos para mais uma trilha pedagógica, nossa trilha de hoje é de ética, vamos aí com a poluição das águas, páginas 91 e 92. Vamos iniciar com o vídeo para que vocês entendam o assunto, ok? Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! porque isso tudo, gente, que está acontecendo é por conta de nós, seres humanos, que não estamos tendo respeito pela mãe natureza, não jogamos lixo nos locais que é para jogar, contaminamos nossa água com nossos lixos, então isso precisa parar. Vejam só, a água é um dos recursos naturais essenciais à vida e é um bem muito escasso, ou seja, nossas reservas são poucas, como se isso não bastasse, muitas atitudes tomadas pelo homem causam a poluição desse bem tão precioso. Apesar da grande quantidade de água existente no nosso planeta, para o consumo só existe uma parcela bem pequena e a poluição dos rios, lagos e oceanos, como foi mostrado aí no vídeo, tem colocado essa reserva que nos resta em grande risco. Também estão ocorrendo mudanças climáticas por conta da poluição e do aquecimento global, e isso também interfere no ciclo da água. Lixo, esgotos residenciais e industriais são as principais causas da poluição das águas. Além disso, existe um descaso muito grande por conta da população e de alguns governantes. Falta consciência cidadã em relação à importância da água para a nossa sobrevivência. Gente, será que vai precisar faltar água para nós termos consciência do que é certo? Então, isso aí, é muito importante para vocês, crianças, papai, mamãe, se conscientizem, nossa água para consumo não é grande. Então, o pouquinho que tem, nós precisamos preservar, ok? Temos aí uma atividade para que vocês possam responder sobre a importância da água. Temos aí no primeiro quesito, qual a importância da água para a humanidade? Gente, quando vocês forem responder, se coloquem no lugar de não ter água de jeito nenhum, para ninguém, animais, plantas, porque toda a vida que tem na terra depende da água para a sobrevivência. Então, para para pensar na hora de responder. Segundo quesito, quais são os principais causadores da poluição das águas? Terceiro, cite atitudes cidadãs que devemos ter em relação à água. Quarto quesito, elabore e pique um cartaz para uma campanha de conscientização sobre a importância de preservar a água e evitar a poluição dos rios, lagos e oceano. Agora, esse cartaz eu não quero que vocês façam aí nesse espaço, não. Eu quero que vocês procurem utilizar uma cartolina, caprichem no cartaz que vocês podem chamar a atenção para a preservação e vocês vão colocar aí, ó, dá... Vamos colocar imagens que sejam maravilhosas, assim, que chamem a atenção do ser humano para essa preservação da água, ok? Vocês vão colocar essa imagem na cartolina e vão apresentar para mim, tá certo? Em forma de foto, lá no grupo, tá certo? Cheiro para vocês, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido também que é muito importante a conscientização da preservação da água, ok? Cheiro, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!